Ferinha do Forró, volume 6 Agora eu tô putendo, eu tô putendo, eu tô putendo Agora eu tô putendo e tudo, tudo melhorou Agora eu tô podendo, eu tô podendo, eu tô podendo Agora eu tô podendo e tudo, tudo melhorou Antigamente era tudo diferente A mulherada não corria atrás da gente Mas agora, agora tudo, tudo melhorou Mulherada tá sobrando e eu não quero ficar só Agora eu tô podendo, eu tô podendo, eu tô podendo Agora eu tô podendo e tudo, tudo melhorou Agora eu tenho carrão, agora eu tenho motão Agora eu tenho carrão, agora eu tenho motão Rezava um dia, um dia, um dia até avião Rezava um dia, um dia até avião Agora eu tenho carrão, agora eu tenho motão Rezava um dia, um dia, um dia até avião Rezava um dia, um dia até avião Agora eu tô com treino e já não ando mais a pé Agora eu tô com treino, tô cheinho de moiré Agora eu tô com treino e já não ando mais a pé Agora eu tô com treino, tô cheinho de moiré Ferinha do Forró, volume 6 Agora eu tô com treino e já não ando mais a pé Quem mandava eu te tratar assim? Agora eu tô arrependido, querendo voltar Quero seu perdão, preciso te encontrar Porque sem seu amor não dá mais pra ficar Meu mundo agora desabou, é só decepção Eu quero seu carinho, eu quero seu perdão Nosso amor é verdade, não é ilusão Agora eu tô arrependido, querendo voltar Eu quero seu carinho, preciso te encontrar Porque sem seu amor já não dá pra ficar Esteja onde estiver, volte para mim Pois eu sofro tanto, sem os seus carinhos Volte meu amor, tenha dó de mim Agora eu tô arrependido, querendo voltar Quero seu perdão, preciso te encontrar Porque sem seu amor não dá mais pra ficar Meu mundo agora desabou, é só decepção Eu quero seu carinho, eu quero seu perdão Nosso amor é verdade, não é ilusão É pra sacudir e balançar Feirinha do Forró Parei, se fica correndo atrás de você Parei, usei que não aguentava mais sofrer Parei, já vi que sem você tudo é melhor Parei, agora eu vou viver minha vida só Parei, se fica correndo atrás de você Parei, usei que não aguentava mais sofrer Parei, já vi que sem você tudo é melhor Parei, agora eu vou viver minha vida só Parei, usei que não aguentava mais sofrer Parei, usei que não aguentava mais sofrer Parei, já vi que sem você tudo é melhor Parei, agora eu vou viver minha vida só Parei, agora eu vou viver minha vida só Parei, usei que não aguentava mais sofrer Parei, usei que não aguentava mais sofrer Parei, já vi que sem você tudo é melhor Parei, agora eu vou viver minha vida só Parei, já vi que sem você tudo é melhor Parei, já vi que sem você tudo é melhor Vai, agora eu vou viver minha vida só Parei, agora eu vou viver meu מת saí Já que nós dois não deu certo Vamos ficar como tá Eu quero afastar de você Pra não te atrapalhar Já que tem outro melhor Siga com ele e me esquece Se caso quebrar a cara Cê finge que não me conhece Não vou dizer que eu te amo Nem digo que te esqueci E mesmo você me humilhando Um dia foi tudo pra mim Se caso olha pra trás E vê que não te acompanho Cê siga o caminho que enfrendi Eu vou me estar te esperando Já que nós dois não deu certo Vamos ficar como tá Eu quero afastar de você Pra não te atrapalhar Já que tem outro melhor Fica com ele e me esquece Se caso quebrar a cara Cê finge que não me conhece Não vou dizer que não me conhece Não vou dizer que eu te amo Nem digo que eu te esquece Nem digo que eu te esqueci E mesmo você me humilhando Um dia foi tudo pra mim Se caso olha pra trás E vê que não te acompanho Cê siga o caminho que enfrendi Eu vou estar te esperando É pra sacudir e balançar Feirinha do forró A moda agora é piriguete Quando eu vejo a piriguete pela rua passar O povo todo grita e eu também quero gritar A moda agora é piriguete Quando eu vejo a piriguete pela rua passar O povo todo grita e eu também quero gritar A moda agora é piriguete, piriguete Piripiriguete, piripiriguete A moda agora é piriguete, piriguete Piripiri, 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 piriguete A moda agora é piriguete, piripiri, piripiri, piriguete A moda agora é piriguete, piriguete Piripiri, 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 piriguete Piriguete não é defeito e você sabe que não é Piriguete é qualidade, é qualidade de mulher Piriguete não é defeito e você sabe que não é Piriguete é qualidade, é qualidade de mulher A moda agora é piriguete, piriguete Piripiriguete, piripiriguete A moda agora é piriguete, piriguete Piripiri, 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 piriguete É pra sacudir e balançar, ferinha do forró A moda agora é piriguete, piriguete Piripiri, piriguete, piripiri, piriguete A moda agora é piriguete, piriguete Piripiri, 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 piriguete Sainha bem curtinha pra te deixar doidão Mas quando você olha ela puxa com a mão Sainha coladinha pra te deixar doidão Mas quando você olha ela puxa com a mão A moda agora é piriguete, piriguete Piripiri, piriguete, piripiri, piriguete A moda agora é piriguete, piriguete Piripiri, 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 piriguete Férias do Forró Volume 6 Falar de amor pra quê? Isso você não entende Partiu e me deixou sofrendo Esquecendo o que a gente viveu E hoje eu sinto tanta sua farda Eu juro solidão me maltrada Pois viver sozinho eu juro que não dá A gente pra falar de amor A gente tem que entender E tem que aprender Dar valor pra pessoa amada Até quando morrer Falar de amor pra quê? Isso você não entende Partiu e me deixou sofrendo Esquecendo o que a gente viveu E hoje eu sinto tanta sua farda Eu juro somidão me maltrada Pois viver sozinho Eu juro que não dá Ferinha do Forró Volume 6 Que bom, que bom Você ter vindo Tão triste e tão só Eu tava me sentindo Agora, meu bem Eu sinto feliz Eu sinto feliz Vamos embora, amor Vamos falar de nós dois Não me importa o passado Nós dois falamos depois Agora, meu bem Eu sinto feliz Vamos embora, amor Vamos falar de nós dois Não me importa o passado Nós dois falamos depois Agora, meu bem Eu sinto feliz Eu sinto feliz Eu sinto feliz Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazia Se serenata Se serenata Meu violão molhado Eu cantado em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de tanto tempo Depois de tanto tempo Sozinho Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dormir Outra hora A lua descia do céu Eu cantando Eu cantando você acordava Com a lua descia do céu Com os olhos cheios de amor Abria a lua descia do céu Abria a janela e me beijava Abria a janela e me beijava Depois de tanto tempo Sozinho Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dormir Outra hora Se lady Bebé Yo Eu Amor Meu Eu Eu Quase senior Deco Eu 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 Que Eu 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 E Eu Ou Eu 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 quero um amor pra mim Que possa gostar de mim Que seja um amor diferente Que nosso amor não vai ter fim Que sempre fala de amor A noite e o amanhecer Que nosso amor vai ser eterno E nunca vai fazer eu sofrer Eu quero um amor pra mim Que possa gostar de mim Que seja um amor diferente Que nosso amor não vai ter fim Que sempre fala de amor A noite e o amanhecer Que nosso amor vai ser eterno E nunca vai fazer eu sofrer Eu quero um amor pra mim Que possa gostar de mim Que possa gostar de mim Que seja um amor diferente Que nosso amor não vai ter fim Que sempre fala de amor A noite e o amanhecer Que nosso amor vai ser eterno E nunca vai fazer eu sofrer Que nosso amor vai ter fim E nunca vai ter fim Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti